Ei, na moral, sonalente, só que acha esse mito pesado, levanta a mão aí, vai! Vem, vem! Vão, 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 vão! Só tem duas opções, qual você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer! Tem seu homem pra falar, mas ainda pra fazer, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer! Vem no vão, 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 vão! Matar ele, caralho! Vai! Vou te matar na leste pra você ficar sem norte, infelizmente na rima você vai trobar sua morte, não é seu dia de sorte, nem é meu dia de sorte, caiu beat de Bumbeb na edição de Detroit, mas tá suado, só tem que fazer o que nós pode! Sim, mas você não ouviu o amigo e o corte, acho que esse cara pode cantar e falar sobre a norte, mas na batalha agora eu já vocava a sua morte, ele fala sobre o beat errado, mas era um plano, beat errado, MC errado, um puta engano! O negócio de pau, peça insano e você errando no meu erro, o errado me julgando! Agora eu vou, mas foi sem querer, não queria tá te cortando! Eu errando, ele errando, eu errando, ele errando! Caraca, a que ponto a maluquice chegamos! É um tremendo erro, e eu escuto o Macalester vivo, o amor esperto! Mas eu escuto ali do Cruz em pagodinha com a galera, não tem problema tu errar e eu errar! Todo mundo erra, tá entendendo? O parceiro tá rima na presta, e agora a punchline que eu acerto, na sua testa! É, ele escuta o pagodinho da galera, mas esse cara bebe e é do tipo que paquera! Todo mundo erra, todo mundo berra, mas só hoje o impera em Itaquera! Itaquera, pode ir para, mas você desista, você vai perder, vai se fuder, hoje não é jogo do Corinthians! Tá entendendo? Vou dizer, irmão, agora o verso consume, você bebendo água, mas eu sei que ali é perfume! Não, ali não é perfume, e também não é do lança, não sou corinthias, eu sou o bastão do time da vingança! E hoje você vai conhecer toda a minha ânsia, minha vontade, que não existe na insegurança! Vamos fazer barulho pro DJ Adrien aí, família! E aí, bairro que gostou das imagens de Sabu Ooooooooo! Bairro que gostou das imagens de Fopu Ooooooooo! Calmo, vem para o sonho com montagem, por favor! Bairro que gostou das imagens de Sabu Ooooooooo! Fopu Ooooooooo! Vamo pra 1 a 0 certo? Cri do que vai! VOLTA! Vem, meus amores! Ei, carai, ei, carai, ô! Ei, 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 ei! Vamo puxar o vibe de verdade no bagulho, família, levanta a mão! Vé, vende o cheque de vantando, ai, ei! Só tem duas opção, qual você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Tem duas opção, qual você escolherá? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Tá aí caralho! Oi! Fala mano! Dimas de 3, 2, 1, lima! Vem que vem aí sim, eu também vim quebra a panela Por lá tem você, porque você é um Nutella, eles falam toda hora Pampa vai pra cima, se abaixa, vai pra caixa, eu penso fora dela Não parceiro que te venci a moleza, e que na sua camisa veio escrito Veneza Não entendo nada disso, sabe, contigo me trigo, tá escrito Venecia, você compra com perigo Não, é porque o time é Venecia, pra tornar sim de futebol e aí vem falar porcaria Time da segunda divisão, isso que é incrível, é porque é igual você, na segunda, igual o nível Eu sempre falei de futebol, aqui viola, desenrola E sabe, vai acessar o UOL, porque você pisou na bola Tá entendendo o que você passa, agora a tarde vai destrave Vem o primeiro, vendeu o segundo, nessa batalha, bateu no atrasse Sim, mas fazendo história igual Dário Conká Você não entende porque veio bronca Ele não entende na moral Sim, pisei na bola igual Zidane, um domínio magistral Veneza, eu tô tendo, ele falo Conká Na verdade você é só uma cara ou Conká Tá entendendo com quem pede na canção Você vai sair daqui nessa maior taxa de rejeição Ah, taxa de rejeição Você com a introdução, de um milhão, mais negativo a visualização Ele falou da Conká, mas ele já vai tombar, rimando meio acelerado, ele gosta da Coca Falando de Conká, meu parceiro no improvisado, mas você vai morrer, você tá com o caixão preparado Tá entendendo com quem pede no meu parceiro mais serviço, é melhor você rezar e trazer seu crucifixo E já que tu falou dela, e agora perdeu a sorte, com o caixão fechado e com a camisa da sorte Isso que você não entende, eu já deixei a sua morte, e eu tô muito distante desse solofonte Não tá com a camisa da sorte, mas você não tem escolha, porque eu já fumei do trefo E olha aqui só botei folha, tá entendendo com quem pede, você não manda nada A folha só de batalha, é só cura decorada Terceiro! 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 Raon! Jopu! E aí o barco? É a vida de indivíduo! Ae, na moral! Quem quer terceiro rodicabuloso, grito o quê? Vai, vai! Vai, vai! Pode começar? Calma, calma! Na moral! Uuuu! 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 Ata aí! Desde pequeno quando eu era no fone escutava Freud Matesse cara no Detroit Desde pequeno eu já escutava Freud E o quê? Matesse cara no Detroit Uuuu! 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 Ata aí, meu caralho! Uuuu! 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 Rima! Rima! 3, 2, 1, Rima! Tô rimando igual o Freud na moral, e aqui falei de um trevo, você era o lebrechal Mano, cê vai rimar e aqui cê vai passar mal, esse freestyle aí é dinâmico, é pseudo-social Não, o meu é a cura, e o seu é só placebo, fala sobre trevo, rima igual você, eu me atrevo E essa é a maior diferença, porque você acha que faz o quanto aqui pensa Cê falou que é placebo, meu parceiro, aqui sem fim, não é placebo, eu tava certo que eu sempre te achei ruim Tá entendendo, eu vou dizer, parceiro, no dia a dia, agora você perdeu, escolha a sua consultoria Ah, cara de pau, sem brincadeira, poderia falar de berriz ou de madeira Mas, já que você insiste no assunto placebo, acho que a sua rima é igual tua cara, pra sebo Pra sebo, parceiro, vou falando sem B, ó, já tua cara é pra bater, e quem bate é pra sabuó Tá entendendo, eu tô dizendo, a rima que é ligeira, madeira, cê tamo pau, tá vivendo em madeireira Tudo bem, mas tu acha que gritar me intimida, quem bate é o sabuó, só que é o fampa que revida E eu já circulei, dentro da caixa, fora eu que me criei Quem bate é o sabuó, mas é o fampa que revida, mas sabuó é o taligeiro, e é o sabuco que esquiva Tá entendendo, tá entendendo, tá entendendo, tá entendendo, tá entendendo, tá entendendo E o sabuco, me ensiga, cê apoia pro sabuco, cê apoia pra espiga Sim, ele tá esquivando, mas não prestar atenção, ele esquivou, só que foi com a cara no chão Caralho, esse tipo de esquiva, só que eu sou o falcão, e pra você ninguém liga Olha, parceiro, eu vou dizer, o meu best aqui é ando de skate, eu fui com a cara no chão, lancei o giratório do break Tá entendendo, é que eu te peço respeito, eu não te indimiro gritando, cê não me intimida com a mão no peito É isso, certo? Cê tem que estar na atenção, meu Deus Vamos lá pra um só e com vontade e com verdade Barulho, quem gostou das imagens de sabuó Barulho, quem gostou das imagens de fampa Barulho, quem gostou das imagens de sabuó Barulho, quem gostou das imagens de fampa Barulho 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 Quem gostou das imagens de sabuó Barulho 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 Ah, merda, acho que não é bom. Ah, merda, é bom. Agora, levanta a mão quem gostou da cima de ponta, a minha direita, por favor. Levanta os 55, hein, mano. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 32, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 49, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Certo, mano? 46 a 55, agora temos a prova real. Desceu 4x. Sabo o óbvio para a próxima fase. Aplausos. Aplausos.